Para ter pena, é preciso ter uma sentença, e o senador Aécio não foi sentenciado. É uma malandragem jurídica por parte do Senado Federal. A primeira turma notoriamente decidiu pela prisão do senador, que não tem respaldo na Constituição. Não há uma dúvida jurídica aqui, o direito é claríssimo. Som e fúria em Brasília, depois que a primeira turma do Supremo decidiu afastar Aécio Neves do mandato de senador. Afinal, a quem cabe a última palavra nessa história? Em ranking com 137 países, Brasil aparece com os piores políticos do mundo. E mais. 12 bilhões de reais é o resultado da venda de quatro hidrelétricas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas. Em votação apertada, o Supremo decide que escolas públicas podem promover crenças religiosas. E a estranha lei que dificulta o envio de ajuda a Porto Rico, devastado pelo furacão Maria. Este é o Jornal das 10, de quarta-feira, 27 de setembro. Boa noite. O Supremo enviou ao Senado a notificação do afastamento do tucano Aécio Neves, mas ninguém estava lá para receber. Integrantes do PSDB, de outros partidos da base do governo e da oposição defendem que o Senado não acate a decisão do STF. E entre os próprios ministros da Corte, há divergência sobre o que fazer agora. E aí